Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente. Na capa de Metsu.com o destaque é a previsão do clima para o inverno, que esperar deste inverno de 2023, que já começa com a influência do fenômeno climático, é o ninho, como se comportar a chuva, a temperatura, todos os detalhes você encontra na capa aqui de Metsu.com, acompanhe a previsão específica para a sua cidade, e também nosso monitoramento, conteúdo aberto, não precisa ser assinante. Vamos falar desta semana que, primeiramente, a gente tem que destacar que não tem previsão de nada excepcional em termos de chuva, não devemos ter uma repetição do cenário de alerta que tínhamos na semana passada, ainda vamos sofrer as influências, os impactos do ciclone extra-tropical, toda aquela chuva está ainda escoando pelos rios, especialmente o rio Nucinos, está numa situação de cheia entre Campo Bom e São Leopoldo, essa água vai passar, que só para o Caia do Sul esteio, até chegar Canoas entre terça e quarta-feira. Então, vejam toda a trajetória que o rio vai fazer até chegar no Guaíba, e depois para o fim na Lagoa dos Patos. Então, toda essa trajetória precisa ser monitorada, acompanhada, porque vai impactar as áreas ribeirinhas, assim como o Caí e o Gravataí também têm uma elevação. Então, ficam essas consequências do ciclone, mas não há previsão de nada excepcional. Teremos chuva, sim, nesta terça pelo oeste, na quarta e quinta, se espalhando mais pelo Rio Grande do Sul, mas eu vou mostrar aqui para vocês que não há previsão de volumes muito altos de chuva. Antes disso, alerta para o frio intenso que vai fazer nesta segunda-feira. A gente vê o mapa branco aqui, sem chuva, a previsão para segunda-feira. Vejam as marcas de temperatura de 2 a 4 graus abaixo de zero na Serra Sudeste, também nos campos de cima da Serra, no Rio Grande do Sul, Planalto Sul Catarinense, marcas negativas ainda no sul do Paraná, área central do Rio Grande do Sul, entre Itaara, Santa Maria, Campanha, Fronteira Oeste, com marcas negativas também, grande parte aqui, diversas áreas do Uruguai. Grande parte do Rio Grande do Sul, com 1 a 3 graus positivos, Grande Porto Alegre começa a segunda-feira com temperatura abaixo de 5 graus, áreas do Vale dos Sinos, com temperatura perto de zero no começo da manhã, então é muito frio para esta segunda-feira, frio que vai tomar conta de todo o sul do Brasil, mas com essas áreas em destaque em Milás, onde a temperatura vai baixar de zero. Esse cenário é favorável à ocorrência de geada mais ampla, com ar seco, vento calmo, temperatura muito baixa, vejam o sul do Paraná, diversos pontos de Santa Catarina, e da mesma forma no Rio Grande do Sul. Perspectiva para a terça-feira da instabilidade retornar pelo sul e o oeste, vejam que em geral os volumes são baixos de precipitação, eventualmente alguma situação mais forte, isolada pode acontecer, sem chuva em Santa Catarina e Paraná, em metade norte do Rio Grande do Sul, o começo da terça-feira tem frio, marcas nas áreas mais frias, em torno de 1 a 3 graus positivos, a temperatura já não fica abaixo de zero, metade do sul do Paraná, com 2 a 4 graus, área central de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, os campos de cima da serra, algumas áreas ainda da Grande Porto Alegre, com temperatura em torno de 5 a 7 graus no começo da terça-feira. À tarde, tanto na terça quanto na segunda-feira, de 18, 16 graus a previsão de máxima, máximas que sobem devagar, vão chegar a gerar grande aquecimento, e geada muito isolada, muito pontual na terça. Quarta-feira, dia que marca o início oficial do inverno, no Hemisfério Sul, às 11 horas e 58 minutos, previsão de um quadro de instabilidade mais amplo na quarta-feira, pegando grande parte do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e o estudoeste do Paraná. Volumes de precipitação, a área em azul, que é a que predomina, na casa de 10 a 15 milímetros, não chega a ser um volume que represente risco. Metade oeste do estado, 30 a 40 milímetros, algumas áreas de 20 milímetros. Claro que algum evento isolado, passageiro de chuva forte, pode acontecer, mas não é o que predomina. Perspectiva de o frio diminuir no amanhecer, mas ainda teremos marcas baixas de temperatura, em torno aqui de 5, 3 graus, nas áreas de maior altitude do sul do Brasil, seja na Serra de Palmas, ou mesmo o Planalto Sul Catarinense e Campos de Cima da Serra, Serra Sudeste, parte da campanha. Grande Porto Alegre com 7 a 9 graus, a previsão de mínimas. À tarde, com a nebulosidade, a temperatura não passa muito dos 18 graus. Quinta-feira, dia 22, volta a chover mais forte no Paraná. A gente vê uma área aqui vermelha, entre 50 e 100 milímetros, é uma área restrita até. Grande parte do centro-oeste, com volumes de 30 a 50 milímetros. Rio Grande do Sul, com 15 a 20 milímetros. Santa Catarina também. O tempo mais instável na quinta-feira faz com que a temperatura varie menos, então as mínimas já mais perto de 10 graus, as máximas vão passando muito, de 15 a 17 graus. É um dia até com uma certa sensação de frio. Sexta-feira, o tempo volta a firmar grande parte do Rio Grande do Sul, instabilidade entre o norte do Rio Grande do Sul e partes aqui de Santa Catarina e Paraná. Paraná, que tem instabilidade mais forte, com 30 a 50 milímetros em partes do estado. O ciclone foi embora, a gente ainda sente os efeitos em relação ao nível dos rios, e esse é o quadro de monitoramento para os próximos dias aqui no estado. A preocupação com o Rio dos Sinos, a preocupação com o Caí, o Gravataí, especialmente o Rio dos Sinos, que atingiu o seu pico de cheia na região de Campo Bom, São Leopoldo, vai passar para o Sapucaí, e até avançar para o Canoza entre terça e quarta-feira. Então, essa é a região de monitoramento, de acompanhamento nesta semana, em termos de chuva, a terça chovendo no oeste, no sul, quarta e quinta com chuva mais espalhada. E o alerta para frio intenso nesta segunda e terça-feira. Muita atenção aí para essas famílias desabrigadas, desalojadas, em razão do ciclone, da instabilidade. Esse é um momento de solidariedade e elas vão precisar ainda mais de ajuda em dias frios, dias gelados. Então, esse é o momento aí de fazer a sua doação, de acompanhar da forma que puder ajudar essas famílias. E ainda é bom levar um tempo para conseguir se recuperar dessa tragédia aí que o ciclone trouxe ao Rio Grande do Sul. Uma excelente semana para todo mundo. A gente volta nesta segunda-feira com mais informações do tempo. Até mais.